O biodiesel está no mercado brasileiro há 10 anos e tem como principais matérias-primas os óleos da soja, do algodão, além do sebo bovino. Nas usinas, o processo que converte esses óleos em biodiesel gera também uma grande quantidade de glicerina. Aqui no Laboratório de Processos Bioquímicos da Embrapa Agroenergia, uma linha de pesquisa busca micro-organismos capazes de converter essa glicerina numa série de produtos químicos. Nós vamos conversar agora com uma das pesquisadoras que participa desse projeto, a Thais Salum. Thais, por que estudar a obtenção de novos produtos a partir da glicerina? Bom, a glicerina bruta que é obtida a partir da produção de biodiesel, ela para ser utilizada na indústria farmacêutica ou cosmética, por exemplo, ela precisa passar por um processo de purificação e esse processo é bastante oneroso. Então, o que nós estamos fazendo aqui é tentar aproveitar essa glicerina bruta de baixíssimo valor de mercado para a produção de compostos químicos de alto valor agregado. E esses compostos podem ter aplicações em diversas indústrias, como por exemplo, alimentícia, cosmética, farmacêutica. Thais, e vocês estão fazendo esse trabalho utilizando micro-organismos, não é? Por que utilizar os micro-organismos? Bom, os micro-organismos, eles têm um potencial biotecnológico enorme. Eles são biofábricas que são capazes de produzir uma quantidade muito grande de compostos químicos diferentes. E o Brasil, ele tem uma biodiversidade imensa, né? Então, nós precisamos explorar essa biodiversidade que nós temos. Agora, eu queria que você explicasse como é feito esse trabalho, quais são as etapas. Bom, primeiramente, a gente faz uma coleta de materiais como solo, plantas, água, de diferentes ambientes. A partir daí, a gente faz um isolamento de leveduras, bactérias, fungos filamentosos que estavam contidos nesse material. Então, nós pegamos esses micro-organismos e fazemos uma seleção para ver quais são os micro-organismos que conseguem crescer utilizando glicerina. A partir de então, nós partimos para a fermentação, né? Onde nós cultivamos esses micro-organismos num meio líquido contendo a glicerina. E depois, nós analisamos os produtos que esses micro-organismos geraram. Uma vez identificado um produto de interesse, a gente passa, então, a estudar condições de cultivo para produzir esse produto em maiores quantidades. E que resultados vocês já conseguiram? Ainda estamos buscando micro-organismos, produtores desses compostos químicos de interesse, mas nós já encontramos alguns e estamos, nesse momento, fazendo a parte de otimização do processo de produção desses compostos. Ok, Thais, muito obrigada. Vivem que esse para o Repórter em Campo. Amém.